Gente, olha só, vamos pra Piracuara, região metropolitana da nossa capital, por lá, o motoboy de 22 anos ficou gravemente ferido. Foi na madrugada de hoje, um acidente registrado. Olha só, a nossa equipe esteve no local, plantão da noite, madrugada da Band, acompanhando de tudo, tudo de pertinho, né? Pra deixar você logo cedo bem informado por aqui. Essa é a Avenida João Leopoldo Jacoméu, que liga Curitiba a Piracuara. Passa por Pinhais, antes, outro município da região metropolitana. Lá na entrada do Jardim Bela Vista, já em Piracuara, onde esse acidente aconteceu, o motoboy bateu na lateral do carro, veículo que era dirigido por um motorista de aplicativo. O condutor disse que perdeu o retorno na rodovia e errou ao tentar virar em uma passagem de pedestres. Olha o que um erro pode causar, né, gente? Por muito pouco, não falamos aqui de uma tragédia. Tomara que esse motoboy se recupere no hospital. O motorista também sofreu ferimentos e foi levado até uma unidade de pronto atendimento, lá mesmo em Piracuara. O detalhe é que, por conta da barbeiragem aí do motorista, amigos e familiares do motoboy ficaram revoltados com o erro que deixou a vítima agora entre a vida e a morte no hospital. E aí, a situação só foi controlada com a chegada de policiais militares. O motoboy é casado e tem apenas uma filha de dois aninhos. Vamos torcer para que consiga realmente se recuperar. A pancada foi muito feia, né? O motorista cruzou a frente da moto, olha a placa ali, ó. Proibido fazer retorno, de qualquer lado, né? Não tem, não pode. E aí, quando ele tenta fazer essa conversão proibida, acaba tendo o veículo atingido pelo motoboy que não teve tempo de evitar o choque, de evitar essa pancada, pancada forte, hein?